Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança And if you barely try You'll find there's no need to cry In this place, you'll feel there's no end of sorrow Zaki, ouza! Sente, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão E estendendo a mão You heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make it a better place For you and for me Wonderful Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança If we try We shall see In this place We cannot feel We have to run We stop existing And start living Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Se fazendo irmão E dividindo o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Tra-la-la Descender a chama da vida E fazer a terra Entera feliz And the time we reconciled Then We were waving A joyful face And the world We once believed And We'll shine again In grace And why We keep Stracking life When this And crucify It's all And now It's plain to see This world Is heavenly Big God's Globio Se você começar, outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Create a world with no fear Together we'll cry heavy tears See the nations turn their swords into blue shams Deixe que esse canto lave o pranto do mundo Se fazendo irmão e dividindo o pão Feel the world, make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place for you and for me Feel the world, make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place for you and for me Só o amor muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha já Se acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha já Se acender a chama da vida Que fazer a terra inteira feliz Inteira feliz For you and for me For you and for me Inteira feliz E para a chama de vida